Na hora da prisão, o Marcelo Barbosa da Silva estava no bairro Laçalha, em Pato Branco, na manhã desta terça-feira, e foi realizada pela equipe da ROCAM. Posse da informação de alguns foragidos do último dia 10, na penitenciária de Guarapuava, tinha conhecimento de alguns nomes e um possível suspeito que poderia estar aqui na cidade de Pato Branco. Em patrulhamento, então, eles observaram esse suspeito em frente a uma residência, sendo que foram dar a voz de abordagem, o mesmo tentou se evadir, porém, logo em seguida, foi possível a sua abordagem e sua prisão imediatamente pela questão da fuga. O Marcelo estava preso por roubo, ocorrido em Pato Branco em 2019. Na época, ele chegou a capotar o veículo na rodovia, sentido ao município de Bom Sucesso do Sul, da sede do 3º Batalhão de Polícia Militar. O preso foi levado para a Delegacia de Polícia Civil. No primeiro momento, ele será encaminhado aqui para a cadeia pública de Pato Branco e aí fica a critério do departamento penitenciário fazer esse trâmite, de permanecer com ele aqui ou reconduzi-lo à Guarapuava. Obrigado. Obrigado.